Música Segundo dados da ONU, o Brasil é o maior mercado de cocaína da América do Sul, com 900 mil usuários. A droga vem do Peru e da Bolívia. Para combater as drogas foi criado desde 2002 um fundo nacional antidrogas que libera recursos para combater esta prática prejudicial. Alguns estudos indicam que mais de 1 milhão de pessoas usam crack no Brasil. Mas apesar de dados tão alarmantes, apenas 11% dos recursos previstos para o Fundo Nacional Antidrogas foram utilizados até agora. Para se ter uma ideia, em 2009 foram autorizados mais de R$ 18 milhões. Mas destes, pouco mais de R$ 3 milhões foram aplicados em ações para o programa. Este ano, o orçamento previsto é gastar mais de R$ 36 milhões. Mais R$ 12 milhões estão congelados por causa do contingenciamento de recursos. Ninguém sabe explicar por que a verba liberada não é utilizada. O que falta? Que mais jovens sejam mortos? Que mais famílias sejam destruídas? A sociedade precisa acordar, porque verbas são autorizadas. Mas na prática, pouca coisa sai do papel para tentar salvar vidas de quem inicia neste caminho, muitas vezes sem volta. Música